olha aí galera separando o gado aqui da maquiada o gado que vai correr torecada aqui eu tô vendo mas já comeu aí galera o alô toma do sul aí ó só que maluco vai até mais manga sobrando doce igual mel e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL 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 Do dia 8 ao dia 11 dezembro Estoumus aí na agenda de vocês Só está faltando agora 33 dias só Bora cuidar, bora cuidar que ela está em cima Está bem pertinho, legal Tá dando ventinho Será que vai chover? A CIDADE NO BRASIL